Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar do rico estado do Mato Grosso, município de Porto Alegre do Norte. Área total, 1.895 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. A área está em preparação de solo. 650 hectares foi passado o corretão e 300 hectares feito leiras. Atualmente as áreas se encontram com a pequena rebrota. Área de aproveitamento, 500 hectares prontos para plantio de lavoura. Área consolidada, com aptidão legal para lavoura, 1.287 hectares. Um excelente aproveitamento. Altitude, 205 metros. Uma topografia muito plana. Grandes talhões. Teor de argila de 18 a 28%. Tipo de solo, terra amarela, argilosa e terra preta. Recursos hídricos, nascentes, córrego e represa. Índice pluviométrico, de 1.600 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística, 16KM da sede do município. Benfeitorias, 6KM de rede elétrica. Cercas nas divisas. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 21.108 reais. Preço total, 40 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo a combinar. Comprador e vendedor. Luiz Pereira Negócios Imobiliários, onde você sempre encontra um bom negócio. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos. E queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.